Água, o principal elemento da vida. Em todo o mundo, a água molda a paisagem e é um componente chave para o desenvolvimento ambiental, social e econômico. Na interface entre habitats terrestres e aquáticos formam-se as áreas úmidas, regiões inundadas temporária ou permanentemente. Áreas úmidas são fundamentais para a biodiversidade e para os seres humanos. Representam o lar para 40% das espécies de toda a biosfera e fornecem água e alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. Conservar e restaurar as áreas úmidas para a natureza e para as pessoas é a missão da Wetlands International, uma organização não governamental sem fins lucrativos que há oito décadas se dedica à proteção desses ecossistemas vitais para o planeta. O Pantanal é uma área úmida emblemática, a maior planície continental alagável da Terra, localizada entre Brasil, Bolívia e Paraguai. O Pantanal é marcado pelo pulso de inundação que alaga periodicamente a planície. Este ciclo sazonal de alagamentos e vazantes é a chave da vida na região. A água desce dos planaltos circundantes e flui pelos tributários até chegar na calha do Rio Paraguai. Por características geológicas peculiares como baixa declividade e obstáculos naturais, a velocidade das águas é reduzida. Sem vazão suficiente, a água extravasa e inunda milhares de quilômetros quadrados. Enormes extensões de campos anteriormente secos ficam submersos e dão origem a paisagens aquáticas ricas e coloridas, habitadas por miríades de peixes, répteis, aves e toda sorte de pequenos invertebrados. Essa dinâmica ambiental gera uma profusão de vida, nutre o solo, provê recursos e conexões vitais entre os mais diversos organismos do bioma. Passadas as chuvas, segue-se novo período de estiagem. Fogo, drenagens, desmatamento e pulverização de agrotóxicos são alguns dos elementos implacáveis e danosos para essa fantástica região natural. Não é por pouco que essas ameaças, associadas à falta de chuvas, evidenciam a escassez hídrica do bioma, lançando dúvidas quanto ao seu destino. A intensificação das mudanças climáticas, aliada à ação antrópica irregular, tem mantido as áreas úmidas em constante ameaça, como os incêndios que calcinaram o Pantanal e serras adjacentes no ano de 2020. Outras áreas úmidas, localizadas no sistema Paraná-Paraguai, como os Esteiros de Iberá e o Delta do Paraná, na Argentina, também são fundamentais para a conservação da vida no continente sul-americano. Juntas, as três regiões fazem parte do Corredor Azul, um programa da Wetlands International. O objetivo do programa Corredor Azul é salvaguardar a saúde e a conectividade do sistema Paraná-Paraguai de áreas úmidas em benefício das pessoas e da natureza. Áreas úmidas. Repense. Celebre. Conserve. Respeite. 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 A CIDADE NO BRASIL